Para a gente começar essa festa, para a Bianca, vamos fazer uma contagem regressiva. Sim, vamos lá. Parabéns, Bianca, você está recebendo uma alegria de amor. Uma salva aqui para mostrar, pessoal! E só para te lembrar, nunca houve o fim e lembrou. Se você sair da minha vida, eu me mudo para a sua, e a gente continua. Se você sair da minha vida, eu me mudo para a sua, e a gente continua. O meu endereço na mesma casa, na mesma rua. Vamos chegar aqui! Gostou do presente, minha amiga? Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para o seu marido! Palmas para a família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Gostou da surpresa? Tenho mais uma para você! Vai lá para a minha vida, vai fechar a cadeira! Vai me bater a palma da minha vida, só! Se você sair da minha vida, eu me mudo para a sua, e a gente continua. Na mesma casa, na mesma rua. E o meu endereço na rua! E o seu veneno é que ele chama a Cuxa, coelho! Minha amiga, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Eu acho que a sua história é uma história de amor, com vários pontos que a gente deve realmente enaltecer e de ser exemplo para muitos casais. Primeiro, vocês se conheceram, namoraram, se apaixonaram e casaram, certo? E uma das coisas mais legais que eu acho quando um relacionamento acaba e esse relacionamento volta, ele é maravilhoso porque você volta reciclado, o homem volta não querendo cometer os mesmos erros, a mulher volta sendo um pouco mais paciente. E o mais legal entre vocês é que vocês não estão voltando por causa dos filhos de vocês, vocês estão juntos pelo amor de vocês. E isso é incrível. Eu sempre falo que filho não segura casamento. E você tem três, que são dois e um de coração. Não é isso? E é maravilhoso. Você tem o maior patrimônio, minha amiga, que um ser humano pode ter na vida, que é compartilhar a tua vida com um cara que não tem vergonha de dizer eu te amo para você e para quem posso ouvir. É muito engraçado porque quando eu estava arrumando o carro ali embaixo antes de você chegar, eu sei até que você estava fazendo sobrancelha, você disse tudo! Tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim ai, Deus me livre e recebeu um negócio desse. Não é isso? Acredite, minha amiga, para receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que ser muito amada, especial, diferenciada. E eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. E talvez você falo isso porque deve ter visto algumas loucuras que você realmente não se encantou. A minha proposta qual é? Não é chegar aqui, minha amiga, com um carro decorado, soltando fogos e entregando presente. Porque eu costumo dizer que isso qualquer um faz. A minha missão aqui, minha amiga, é pegar o amor que o Vinicius tem por você, que a sua família tem por você e de alguma forma tentar transformar isso em algo visual. Eu procuro fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Então prepara o coração porque a emoção começa agora. Receba com muito carinho essa loucura de amor e essa mensagem do seu amor para você. Galerinha, fica mais pertinho. Isso, vocês estão muito longe. Um amor não base da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão me tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram e sei que virão outras, mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida. Queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Ah, que coisa mais linda. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho um recadinho para você. Eu vou ler para você agora. Quando eu pensei em fazer essa homenagem para você, muita gente disse, ela não vai gostar. Eu acho que ela nem vai sair para receber. E eu pensei, eu não estou nem aí. Eu vou fazer. E é por isso, é por isso que o Nelson está aqui, com esse carro de loucura de amor. Porque amor, essa foi a forma que eu encontrei para gritar para o mundo, o quanto você é especial na minha vida. Deus nos deu a oportunidade de sermos felizes mais uma vez. Acertamos, erramos, mas principalmente nos entendemos. Temos uma família linda, feliz. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu erro pra caramba, mas eu sei também que eu acerto. E eu sei que você também não é fácil. Mas quer saber? Quando eu resolvi estar com você, eu abracei o pacote tudo. As qualidades, os defeitos, as manias, os ciúmes, tudo. E você, a mesma coisa. Abraçou também o pacote inteiro. O que eu acredito é que o amor não são duas pessoas perfeitas procurando serem perfeitas o tempo todo. Eu acredito que o amor são duas pessoas imperfeitas aceitando a imperfeição um do outro. Isso é o meu amor. Isso é o que eu sinto por você. E essa foi a forma que eu encontrei pra gritar pro mundo o quanto você é importante e especial na minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Vai ficar mais juntinho aí, Vinícius. E eu vou te tirar uma casquinha. Vinícius, quando me chamou pra te dar essa loucura de amor, eu tava morrendo de vergonha de falar no microfone, né, Vinícius? E... Já cantou, né? Vai cantar uma canção pra ela aqui? E eu tô muito feliz, em verdade, muito honrado de estar aqui. Eu acho que você, minha amiga, não tem noção do amor que você desperta, ó, do Vinícius. E eu... Quer dar um recadinho pra ela aqui, Vinícius? Pegar, mãe! Vem cá! Palmas pro Vinícius! Respira. Peraí que eu vou pegar aqui a minha câmera também. Vai ouvir essa parte, né? Vai lá, mestre. Então, boa noite a todos. Hoje eu quero que saiba na presença de todos e na presença de Deus. Quero te pedir em casamento. Tá no bravo, hein? Ah, que coisa mais linda! Pode bater palmas aí! Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Ah, que coisa mais linda! Bianca, eu queria que você viesse agradecer esse presente Vamos lá, pessoal, discursa! Vem cá, minha amiga Segura o microfone Respira Respira e deixa fluir Vai lá, minha amiga Bom, queria agradecer, todo mundo aqui sabia, né? Todo mundo me seguiu lá dentro, torpeia mesmo Obrigada Eu realmente amo muito Às vezes eu quero passar por cima de você, hein? Obrigada Às vezes eu quero te matar também Mas eu te amo muito Obrigada por fazer parte da minha vida De verdade Eu também te amo Eu também te amo, obrigada, gente Pode bater palmas aí, pessoal Ah, que lindo Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Bianca Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Graças a Deus a gente tá passando Junta mais, pessoal, vem juntinho Quer falar um pouquinho? Vem cá, como é que você chama? Palmas pro Lorenzo! Vem cá, Lorenzo, vem cá, vem cá Segura o microfone E aí Vem cá, fourth Música Vai lá e dá um beijo bem gostoso Pode bater palmas aí pessoal Ah que coisa mais linda Pessoal eu queria que vocês ficassem mais juntinho Junta mais aqui Bianca eu queria que vocês ficassem mais um pouquinho pra trás do carro Embaixo da calçada Porque a minha câmera está em cima do carro E eu consigo te filmar melhor Isso, queria que vocês ficassem bem no meio da galera Bem no meião, bem no meião Bianca Isso, assim pra ficar legal Parabéns minha amiga E essa aqui ó É pra você Música E pra minha câmera E que é como é que é É Pique É Ana Rá Sim U Criança Criança Batendo palmas bem tente aí família É um pedido de casamento Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada Desbocado ou educado De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Ou mais ao menos De fogo Pessoal, eu faço um convite Um por um de vocês Cumprimentando a Bianca Bora cumprimentar nossa homenageada aí pessoal Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem que ser Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem que ser Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Mas nada e nem ninguém O canal no YouTube Com mais de meio milhão de seguidores Estamos ao vivo no Facebook E pra encerrar Quero agradecer a todos Obrigado pelo carinho Pela confiança Pela audiência E nossa proposta é realmente essa Fazer um vídeo pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo E não vergonha Essa é a nossa proposta Essa é a nossa missão Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Tchau 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 Obrigado.